Carme, você vem? Salvador, tô chegando! O que é que a baiana tem? Agora, ixi, gente, tive que dar, quero desligar, o negócio aqui não tá desligando! Oi, gente, olha só o que tá atrás, esse leiro, eu não falei que a mamãe vai gravar? Quero ficar tranquilo? Eu tô vindo aqui, gente, pra gravar o que é que a baiana tem em dois, porque não deu pra mostrar tudo no outro vídeo, e eu vou mostrar as maquiagens, porque minha amiga, aquela de Belo Horizonte, Gi, tô gravando pra você, vou te mostrar aí pra vocês, esse menino. Como é que pode, gente? Como é que a baiana tem um filho desse? Avisou pra criatura não entrar no quarto. Oi! Ô, meu filho, quem vai fazer? Ô, gente, meu filho, ô, gente, menino! Cudigueraria! Não! Deixa eu falar com as meninas, fala oi, fala oi, oi! Oi! Agora vai pra lá, pra mamãe falar com as meninas? Vá, filho! I'll come in a minute! All right! In a minute não, cuidado aí, viu, Larry? Gente, desculpa, a pessoa... I curse you! Cuidado, all right, all right! Então, eu vim aqui pra mostrar pra vocês agora o que é que a baiana tem em dois, tá? Porque eu vou mostrar pra vocês a maquiagem que a criatura me tirou do clima, do clima! Mas, filho, não tiraram do clima. Desculpa, Joada, esse menino. Aqui hoje tá um frio retado, viu? Nem vitória da conquista é frio assim. Então, tô gravando pra Gi hoje! Bianca, Stephanie também, um beijo! Então, eu agora vou mostrar pra vocês o que eu vou levar de maquiagem, tá bom? Ih, nossa, o menino me tirou do clima! Do clima! Do clima! Mas, eu vou voltar rapidamente, então. Então, gente, eu vou mostrar pra vocês... Eu acho que o vídeo não vai ficar bom. Deixa eu fechar a porta só um pouquinho, gente. Eu, na verdade, gosto de jogar assim também, sabe? Jogar e vocês verem. Eu quero assim, a vida real. Sabe? O que é assim, a vida real? Ih, joga mesmo, o que tem pra jogar. Se gostar, gostou. É bom que vocês vão saber quem sou eu, a verdade. Quando eu souber editar, aí vai ficar um que que a baiana tem, assim, alto luxo, tá bom? Então, peraí. Então, eu vou mostrar, tá? Regina, minha filha! Olha! Vou levar também, ó, produtinhos de cabelo. Tá vendo? Tá, olha só, Regina, seu cabelo... Gi, seu cabelo duro, viu, minha filha? Isso aqui é uma beleza. Pra quem tem pouco tempo, uh, 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 é bom demais. Uh! Então, acho que eu fiquei um pouquinho distante da câmera de vocês, né? Deixa eu só dar uma ajeitada aqui. Aqui é a comédia da vida privada mesmo, viu? Você vai ajeitando o vídeo, vai botando no lugar. Hum! Tá vendo? Então, vamos voltar, né? Olha só a caixa, gente! Será que tem maquiagem? Vou fazer assim, ó. Vou tentar jogar aqui em cima da cama. Depois eu vou mostrar pra vocês o que tem aqui em cima da cama. Vou ter que jogar assim pra poder eu mostrar pra vocês. E também eu queria arrumar, tá, gente? Não reparem, não, que eu... Que eu quero, assim, arrumar tudo que eu tenho, tá? Vou te mostrar... Os gloss. Tá vendo o glossinho da Sephara? Tá vendo? Tem bastante deles. Ok. Alright. Olha as paletinhas. As paletinhas. Que legal. Vou mostrar pra vocês aqui, tá vendo? Olha, que gracinha. Vou mostrar outra cor. Tá vendo? Nossa, eu amo amarelo. Tá bem bonitinha essa paletinha, tá, gente? Eu vou... Mostrar. Olha, eu vou levar foundation da NIC, que é muito boa também. Eu já testei com as foundations mais caras. E essa fica super bem, eu tô levando. Ó, NYX. Tá vendo? É um blush líquido. Olha só esse shima. Shima é tudo de bom. Tá vendo? Não dá pra fazer swatch, não. Porque... Tá? Pra não machucar, que eu vou, tipo assim, vender, né? Não borrar o negócio, né? Então... Olha. Vou mostrar pra vocês. Essa sombra aqui tem uma pigmentação ótima. Tá vendo essas sombrinhas? São maravilhosas. As sombrinhas unitárias. Tá vendo? Dá pra ver, não dá, gente? As sombrinhas unitárias. Dá, né? Então... Batom gloss. Ó. Regina, ou Gi, ó você que gosta de gloss. Tá vendo? Tá vendo como é bacana? Os gloss da NYX. Tem os batons maravilhosos. Esse é da Forever 21. Fica bem bonito no... Tô até usando ele. Hoje. Coloquei um pra vocês verem. Tá vendo? Tá vendo? Então... Tenho tanto... Mas é muita, é muita, é muita, é muita. Vou mostrar também. Eu tô levando umas bijuterias maravilhosas. Essa aqui mesmo é da Juicy Cator. É uma loja lá de Beverly Hills, mas que vende aqui. Cada uma mais linda que a outra. Super fashion, super chique. Olha a caixinha aqui, gracinha. Tá vendo? Que caixa linda. Da Juicy Cator. Então, muitos... Babados. Muitos babados. Muita muamba. Olha a sombrinha da Clinique. Que bonitinha. A paletinha. Então, Gi, era isso. O vídeo ficou meio assim, sonso, né? O Léo entrou. Mas eu acho... Eu acho, né? Eu tenho certeza. Eu quero colocar assim no meu canal uma coisa bem real. Uma pessoa mesmo que eu sou. Claro que não é suposto toda hora o Léo e tá entrando, né? Mas na hora que a pessoa entra, como é que a mãe vai parar? Eu já tô no ritmo. Já tô suada. Já treinei. Já dancei. Como é? Tô só aqui no chá. Gisele, quero dizer pra você que eu estou assim morrendo de saudade. Dá um beijo na Stephanie, tá bom? E que foi ótimo trabalhar com você aqui. Eu não esqueço você nunca. É uma prova que eu tô mostrando as maquiagens por causa de você. Segundo que a que a Baiana tem mostrando maquiagem por causa de você. E tudo de bom. Deus te abençoe. Espero te ver em breve. Arrasa aí com o povo, tá? Ah, peraí que eu vou mostrar lápis. Que você gostava de lápis. Eu lembro quando a gente trabalhava no Amarildo Redesign. Ai, que saudade de bavozão. Então, vou mostrar. Esses são... Olha os lápis de olho, gente. Que coisa maravilhosa. Ó, tem uma pigmentação. Olha, é muito bem. É super soft. E eu tenho só... 399 mil. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Deixa eu tirar a câmera aqui um pouquinho. Tá vendo? Olha só. Olha quanta maquiagem, gente. Bastante, né? Gente, eu quero vender. Me ajudei a vender, tá bom? Me ajudei a vender. Porque eu tô assim, precisando vender. Tá bom? Assim que eu tiver indo, eu vou fazer um vídeo. Gente, tô chegando em Salvador. Tá certo? Tá um pouco tremida? Deixa eu botar lá minha câmera. Minha câmera, minha câmera, meu telefone. Então... Ô, Cláudia. Ô, Cláudia. Ô, Cláudia. Dora Bella. Michael Jackson é quem, minha filha? Olha eu, olha meu nariz. Eu queria ter a metade do charme do Michael. Ele foi um cara, nota mil, mil, mil. Então, você me falar que com o meu chapéu e porque eu estou aqui com o Fashion 2013 da Victoria's Secret, só todo no brilho, é parecido com o Michael Jackson, queria eu, mulher, parecer com ele. Você tá doida? Aquele homem maravilhoso, talentoso, dança, canta. Eu quero ter pelo menos 20% dele, tá bom? Mas, de qualquer forma, um beijo pra você, mas eu não ia poder ficar, porque, ó, expirei. Até o brilho, eu acho que a gente apareceu. Então, tchau, meninas. Eu não sei se esse vídeo ficou beleza, mas eu vou jogar, porque eu vou jogar pra Gia, ela quer ver a maquiagem. E é sexta-feira à noite e eu tô animada. Até o próximo vídeo.